A Director de derrubia Outros, pais, 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 pais... Não, pais, 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 pais... Isso, pais, pais, pais... Mas pais, pais pais... mas não tem gente ao mesmo tempo. É a única coisa que nós temos, Nesta primeira coisa a gente... Na única, A CIDADE NOVA 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 Eu estava ao convidado, e eu falei que não, se não eu, eu não, eu não, eu não. Eu não pergunto a ação e o que eu ia? Agora o que eu me pergunto é que já isso não fazia? Não. Eu não pergunto o que eu vou fazer isso, mas não é isso que eu tenho. Eu pergunto isso que o outro que você não me defendeu do nossoodgepago, eu não. Eu não pergunto. Cada vez que eu saímos, o qual eu vou fazer, ele vai estar e se ensinando. Hoje a paz é um museu. O museu é um museu. Quando a gente manda, o cara vai estar a nossa quase. Quando a gente tem uma pena, aquela pessoa vai estarndo de um museu. O nome da rainha que eu fui. Se inscrever no canal e ativar no canal. Obrigado. 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 Senão não há problema, tem que ter uma repetição, e nós temos muito mais saudáveis. Então, a gente vai ouvir, Satan nos weapons de diabos, e aí eles já falam a nossa falta de coisa. Quando os preguiadores estão des pastas, então eles estão desistindo as santas. E temos muito mais saudáveis, e aí eles podem falar com a minha bênção. Nós já falamos com a minha bênção. A igreja é muito importante para nós. Então, vamos lá. Vamos lá. Não sei. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei, mas eu não sei, eu não sei. O que é o que é o que é? Mas eu devo dizer que é o que é meu filho. Eu vou dizer que ele não é que eu não sou. Eu não sou. Eu quero dizer que era como eu. Eu não sou. Eu sou. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu não sou. Eu sou. Amém. 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 Aleluia! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri